Notícia boa, boa notícia. Nos próximos 20 anos, metade da população do Reino Unido vai morrer de câncer. Sabiam disso? Metade. Há um tempo atrás haviam feito uma estatística dizendo que um a cada três, em um grupo de três ingleses, um iria morrer de câncer. Agora não. Então, agora é um a cada dois nos próximos anos vai morrer de câncer. A estatística que foi publicada hoje aponta que o câncer mata por ano, no mundo, oito milhões de pessoas. Incluindo aí os cânceres mais nefastos no homem, pulmão, próstata e tem mais um reto. Sendo que, no câncer de pulmão, 75% dos casos de câncer de pulmão são decorrência do tabagismo. Então, no Reino Unido, e nós estamos falando apenas de uma das nações da Terra, o estudo que foi feito lá aponta que nos próximos anos, uma em cada duas pessoas vai morrer de câncer. Eles vão dizer, não, é porque agora a longevidade é maior, as pessoas têm mais tempo de vida. É uma das alegações. Mas, isto não é necessariamente a causa. Não poderíamos imaginar que viver mais significa contrair câncer. Então, todos os esforços das pesquisas científicas para uma vida saudável e você viver mais tempo seriam inúteis. Estamos informando constantemente aos nossos telespectadores o que causa. E que isso está muito ligado ao estilo de vida e à alimentação, à utilização de fármacos, à utilização de produtos químicos industrializados. E é tão grave isto que eu não sei o que vai precisar acontecer para as pessoas abrirem os olhos. A não ser que elas peguem o câncer também. E aí isso parece que vai se tornar uma bênção. Quem sabe quando todos estiverem cancerosos, tumorosos, aí as pessoas começam a boicotar comidas transgênicas, utilização de agrotóxicos, começam a ir no supermercado a exigir alimentos saudáveis, começam a parar de ingerir refrigerantes, bebidas alcoólicas, fumo, quem sabe quando todos estiverem cancerosos. porque esse é o destino. E eles dão essas notícias assim, que eu moro sem cerimônia, não é? Ah, no Reino Unido uma e cada duas pessoas vai morrer de câncer. Legal. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, se nós não estivéssemos cegos e acomodados, talvez nós conseguíssemos nós mesmos sair desse círculo vicioso. Uma família na Europa, se não me engano na Polônia, a mãe fotógrafa tinha um problema com seus três filhos. todos eles tinham uma doença de pele. Um eczema. Desde a mais velha, a pele ficava toda vermelha, com placas avermelhadas. A menina tinha um rosto de velha. Aquela pele surrada, aquela pele estragada. O segundo e o terceiro tinham os mesmos problemas. A mãe foi atrás de médicos, foi atrás de informações científicas. nada resolvia o problema. O que ela passou a fazer? Ela mesma assumiu a capacidade de aprender e de tratar dos seus filhos. E ela passou a comer, juntamente com a sua família, somente frutas e verduras cruas. Frutas e verduras cruas. Praticamente todos os problemas deles desapareceram. E eles andam pelo mundo agora, visitando os países, para conhecer as frutas, as verduras, para que eles possam estabelecer uma dinâmica. Porque não é fácil comer sempre as mesmas coisas. Além do que, ela, como fotógrafa, difunde este trabalho. Então eles têm uma van. Essa van está cheia de decalques de banana, melancia, abobrinha, tudo assim na porta, em cima do bagageiro. E ela fotografa os seus filhos, antes e depois, para mostrar o efeito. Os antigos, e na medicina chinesa, a saúde começa pela boca. Os gregos diziam que o alimento é o primeiro remédio. E nós estamos sendo envenenados. E pagamos por isso. É preciso que nós acordemos. Porque hoje anunciaram isso. Vocês acham que é pouco? Que no Reino Unido, de cada duas pessoas, uma vai morrer de câncer nos próximos anos? É muito grave. Que nós estejamos fazendo isso conosco. Nós, sociedade. E nós que estamos engolindo isto, não façamos nada. Não estamos recomendando como as pessoas devem agir. Só estamos dizendo onde está o problema. Onde as coisas estão acontecendo. E como que cada um pode se precaver. Agora cada um tem que querer. Por causa do lucro, nós vamos ser considerados no futuro como uma sociedade criminosa. Uma sociedade despótica. Uma sociedade de indiferentes que mereceram o destino que tiveram. Porque nada fizeram no bem para combater essas realidades. Não podemos, é claro, acabar com a Monsanto. Não podemos destruir as estruturas de poder que vendem no Brasil. Agrotóxicos que já estão banidos dos Estados Unidos e da Europa há décadas. Mas que tem mercado aqui bastante. Não podemos impedir que os que moram nas fronteiras agrícolas sejam contaminados pela água, pelo solo, pelo ar, com tudo o que vai de agrotóxico nas plantações. E que uma criança em Lucas do Rio Verde, que nasce do ventre da mãe, encontre no seio dessa mãe um leite materno com onze tipos de agrotóxico diferentes no próprio leite. Onze agrotóxicos diferentes. Mas nós podemos escolher o que vamos comer como pessoas, o que vamos beber. E nós podemos falar disso com os nossos filhos, podemos falar disso com os nossos amigos, podemos difundir isto para aqueles com quem convivemos. Ao invés de levar nosso filhinho para ir comer um lanchinho no McDonald's. Como se fôssemos o seu herói, porque fizemos a sua vontade. Pai e mãe que faz isso com o seu filho, deveria ser processado. Por curiosidade, certa vez, quando tivemos que ir até o estacionamento, enquanto estava aguardando, pude ver quanta gente entrava lá com seus filhinhos, gente carregando bebê no carrinho, para dar aquele lixo para os pequenos. Nós fizemos na TV Alvorada Espírita, a divulgação do vídeo Super Size Me. Em que um rapaz, durante trinta dias, se alimenta somente de fast food, comida rápida. Especificamente do McDonald's. E as pessoas que forem assistir o filme, vão se surpreender com os efeitos. Os médicos que fizeram os primeiros exames dele para testar que ele estava sadio, antes de terminar os trinta dias, disseram para ele, pare com isso, senão você morre. Você vai morrer, se não parar. Trinta dias. Trinta dias. Ninguém está aqui demonizando o McDonald's. Que você que comeu um Big Mac, um nuggetzinho, agora vai para o inferno. Não. Mas nós estamos contando os efeitos. Para que as pessoas possam meditar sobre eles. E eventualmente mudar sua rotina. Porque senão, também, nós estaremos sendo mais um número na estatística. Quando eu estava estudando a questão do câncer nos países, eu descobri um mapa. E o que nós temos que combater? O desejo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que mexe com o desejo. Mexe com o sabor. Mexe com o doce, com o gostoso. Eles não conseguem vender nada que não envolva. Tentação. Vaidade. Sexo. Prazer, de alguma forma. Tudo está dentro desse esquema. Se alguém desejar o link e quiser, pode entrar em contato com a TV Alvorada Espírita no e-mail www.tvalvoradaespírita.br.gmail.com Solicitar o e-mail. E a nossa equipe aí, que está cuidando disso, vai responder a você com o link dessa página. Bem... Estas recomendações, elas são práticas. Não estamos falando de teoria, você tem que ajoelhar toda segunda, quarta e sexta, rezar o terço atrás da porta, porque pode ser que com isso você melhore. Não. Mude. Mude os seus hábitos alimentares e você vai ver o resultado do seu organismo. É claro que tem muitas coisas que nós não sabemos a procedência. Você pensa que são de um tipo e às vezes você não tem como. Você vai num restaurante, a comida que vão te servir, você não tem certeza se é feita com alimento transgênico ou certamente vai ser com alimento transgênico que é mais barato. Mas, se na sua casa você comer alimentos saudáveis, você vai compensar uma ou outra escorregada com o restante dos dias se alimentando saudavelmente. Está indo para três anos que eu não coloco uma gota de refrigerante na boca. Uma gota. Não é impossível. Só você querer. E isto renova a sua, o funcionamento do seu organismo. E aquilo que é saudável, ao invés de você colocar veneno, o que é saudável faz um efeito positivo no seu organismo. Nós temos aqui a informação de que as pessoas que quiserem assistir nossos programas sobre transgênicos, sobre alimentação, podem entrar nos programas Alimento para Alma, número 310, 311, 303, 317, 328. Só isso que nós já fizemos de programas que falam sobre problemas de alimentação. 303, 310, 311, 317, 328. Alimento para Alma. São programas que estão disponíveis na internet, no endereço que você está vendo aí. Obrigado, Juliana, pela lembrança. Nós somos o efeito dos nossos pensamentos e dos nossos hábitos. E se nós aprendermos a controlar os hábitos e a melhorar os pensamentos, já estaremos muito melhores. As leis espirituais nos educam nesse sentido. E é isso que nós vamos fazer na continuação no estudo do Livro dos Espíritos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Na semana passada, nós vimos a pergunta 415. Hoje vamos começar com a pergunta 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Essas visitas, vamos relembrar, elas são o encontro de espíritos que estão encarnados quando repousa o corpo físico, no período noturno. Não morreram, estão vivos. Eles podem se encontrar? Os homens podem produzir esse encontro, essa visita espírita pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, esta noite vou me encontrar em espírito com tal pessoa. Vou lhe falar e vou lhe dizer tal coisa. Kardec pergunta aos espíritos se é possível fazer isso. O que vocês acham? É possível ou não é? Hein? Quem acha que pode, levanta a mão. Quem acha que não pode, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. É porque vocês que não têm opinião ainda estão lendo agora. E como tem quase 15 linhas a resposta, não dá tempo de você ler rápido para formar uma opinião em 30 segundos. Apesar de você ter tido 7 dias para fazer essa leitura de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze linhas. Uma semana. Acontece que existe um mecanismo. Eventualmente você pode determinar ao seu espírito. Quero encontrar com fulano. Mas nós não sabemos se o fulano vai estar disponível. Nós não temos certeza. Você pode desejar. E, eventualmente, aqueles que estão conosco podem até nos apoiar. Quando é possível, talvez isso aconteça. Mas nem sempre. Existem vários fatores que estão inseridos nesse contexto e que geram uma, às vezes, um abalo ou uma interferência, um ruído nessa comunicação. Os que disseram que acham que sim, que levantaram a mão, podem explicar para mim por que acham que sim? Vamos lá. Quem levantou a mão porque acha que sim? Vamos lá. Ninguém agora assume. Perguntaram quem acha que pode ir para o paraíso. Um monte de gente levantou a mão. Agora tem que justificar porque pode. Agora ninguém quer dizer porque pode ir para o paraíso. Ô Cícera, vamos lá. Começa com você. Vai lá. Espera chegar o microfone. Eu acredito que pode. Inclusive, a resposta aqui diz que pode. A gente... Depende, né? Pode ou depende? Não. Poder pode. Depende dos dois. Depende das pessoas. Inclusive, a gente aprendeu que quando você vai fazer um emprego, você deve mentalizar o lugar, conversar com a pessoa e tal. E muitas vezes a pessoa consegue mesmo isso aí. A gente tem... Você é técnica Jedi, né? É. Sabe do Jedi lá do... Você não vai perguntar mais nada sobre isso. Você vai deixar eu passar agora que está tudo bem. Oh, está tudo bem. Pode seguir. Regra geral não dá certo. É segunda... Porque a pessoa chega lá, muda o que vai fazer. Mas quando é uma coisa séria, quando é uma coisa importante, eu acredito que possa. Quem mais acha que pode e levantou a mão aí? A princípio foram uns quatro, cinco. O José levantou a mão. Ele pensou que ninguém ia ver, porque ele levantou a mão assim, ó. Só que eu estou aqui, eu estou vendo. José, o que você acha? Eu acho que... Que depende da intenção. Se você tiver a intenção e a permissão, sim. Acho que acredito que possa sim. Se eu estou conversando com você, acho que isso é possível. Depende da intenção e da permissão. Acha que é possível? Sim. Se tiver permissão e a intenção. Uma intenção positiva. Se tiver permissão... E a intenção. E a intenção. Uma intenção positiva. Sim. Ok. Patrícia, você levantou a mão. O que você acha que sim? Eu acho que sim. Realmente há possibilidade. Mas não depende só de nossa vontade, de nossa intenção e sim da intenção do plano espiritual também. De estar fazendo, realizando aquilo para o bem. A intenção do plano espiritual? O que você entende por isso? Ah, eu acredito que... Para que possa ajudar de alguma forma algumas pessoas. Quem é o plano espiritual nessa hora? Pode ser amigos espirituais, familiares espirituais, mentores espirituais... Quem mais acha que sim? Levantou a mão aí. Eu vou dar a chance para se incriminar, senão eu vou chamar. Aqui na frente, ó. É, eu acho que pode. No momento que a gente vai dormir, você mentaliza alguma coisa da pessoa. Talvez se houver uma sintonia das partes, né? Mas eu queria falar na pergunta... O físico, o corpo físico da gente deseja, mas a parte espiritual nem sempre é o desejo do corpo, é o desejo da alma, né? Então... É o corpo que deseja? É, o... Eu entendi o que você quis dizer, mas vamos colocar as ideias nos seus devidos lugares. O corpo... A pessoa... Eu, né? Nessa vida eu tenho, né? Eu desejo alguma coisa, tá? Mas... Dentro da missão espiritual do meu plano como espírito, pode ser que seja alguma coisa que não esteja... Não seja, vamos dizer, na mesma sintonia, né? Então... Sei. Você pode ser palmeirense quando está acordado e corintiano quando está dormindo, é isso? Mais ou menos. É isso que você está dizendo? É, mais ou menos, né? Mais ou menos? Deixa a torcida palmeirense e corintiana saber disso. Mas não sou nem dos dois. Tudo bem, está perdoado. E os que acharam que não? Vamos lá. Aqui, ó. Nil. Eu acredito que não. Porque eu... Queria, eu já tentei. Eu? Eu já tentei. Eu não consegui. Quem disse? Bah, eu... Eu não consegui. Eu tenho certeza que eu não consegui. Como você tem certeza? Ah, eu não vi nada. O fato de você não ver nada quer dizer que você não conseguiu? É, foi isso. Então... Só que você não leu nas perguntas anteriores? A pergunta 415 é... Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Ah, isso sim. É, eu já tive resposta no dia... Você não lembra, mas fica ao despertar, respondem os espíritos, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique. E que não são outras do que aquelas adquiridas nessas conversas. Que você não se lembra. Então, você não tem como afirmar categoricamente... É que eu queria ver. Que não é possível. O fato de você querer, você queria ganhar na Mega Sena, você queria ter mais cabelo, você queria... Né? Mas, nada disso quer dizer que vai ser segundo a nossa vontade. Aliás, inclusive, se você se preparar para dormir, esse seu querer ver até pode ser conseguido. Mas é preciso se preparar. Não, eu queria ver. É isso que eu estou falando. Então, você queria ver no mundo espiritual quando você está dormindo, não é isso? Sim. Então, se você se preparar melhor para dormir, isso pode até acontecer. Mas, o fato de você não se lembrar, não quer dizer que você não viu, nem quer dizer que você não esteve com a pessoa. Não quer dizer. Então, a sua conclusão está baseada numa premissa falsa. Quer dizer, eu pedi, mas nunca consegui. Então, não é possível. O seu nunca conseguiu é, eu pedi, mas nunca me lembrei. Como que a conclusão pode ser que isso não é possível? Você não se lembrou. Mas, tantas coisas você não se lembra e aconteceram. Volta o microfone para ele. Ele vai retificar. O mecânico adora retificar as coisas. Já notaram? Motor, peça, eles vivem retificando. Eu já tive muitas respostas de acerto de carro mesmo, na noite. Isso. Já tive muito acerto. Então, você está retificando a sua... Resposta. Obrigado. Alguém mais tinha falado que não? Elane, você também trabalha com carro. Eu falei que não. Isso. Minha resposta é o depende. Depende do quê? Depende... Da marca do veículo. É isso? É, realmente. Motorizendura não é bom retificar. No caso aqui, a questão, ela nos explica que espíritos mais elevados conseguem fazer isso. Uma vez que eles têm missões específicas. E o que eu entendi nessa questão é... A nossa aparência social, essa coisa de eu ser de um jeito socialmente, mas mentalmente eu estar em outro, reflete-se na noite. Reflete-se durante o sono. Então, às vezes, eu posso, inclusive, me enganar achando que eu quero ser uma ótima pessoa durante a minha noite de sono, enquanto, na verdade, eu quero agandaiar. Então, o que eu entendi foi isso. E lembrando da questão anterior, nós tínhamos... você tinha citado que no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, quando a esposa encontra com o marido falecido, eram precisas pelo menos três coisas. Ambos têm que querer que isso aconteça, ter equilíbrio mental e precisa ter um motivo justo. Então, para mim, por isso que depende. Não foi nesse livro que essas três recomendações estão presentes. Não, eu falei isto como uma conclusão de estudos referentes a essa possibilidade do encontro, mas não é no capítulo 11 do livro. No capítulo 11 está a experiência da mulher que é levada para encontrar-se com o marido desencarnado. E quando nós podemos nos encontrar com estes entes queridos durante a noite, é preciso que, para isso acontecer, três requisitos estejam presentes. Eu citei aqui quais eram. Não é? Haver equilíbrio entre o que vai... Haver possibilidade dos dois estarem disponíveis no mesmo momento. Que os dois tenham um equilíbrio emocional para suportar este encontro de forma benéfica e que haja um fim útil para isso se dar. É isso. Então, voltando... Para mim, então, é isso. Depende de como a gente está. Sim. E como a maioria dos espíritos estão, geralmente, vivendo uma duplicidade, uma dupla identidade, então é um pouco mais difícil. Vamos entender, então, aproveitando o que a Helene acabou de dizer. Obrigado, Helene. Vamos, então, voltar à questão do que é esse espiritual. O que é esse mundo espiritual? Ah, e quando o mundo espiritual permite... Não. Não é quando o mundo espiritual permite. É que... Uma coisa é você dizer assim para você mesmo, acordado. Não, porque eu quero visitar meu amigo lá em Jacareí, porque eu estou com saudade dele. Você disse isso para você. Aí você dormiu, você sai do corpo, teu espírito está preocupado com que negócio ele vai fazer para comprar o carro que ele está sonhando. Ele não está querendo saber do amigo de Jacareí. O íntimo, a intenção verdadeira do espírito, que se revela quando ele deixa o corpo físico, é mais importante para ele do que aquilo que quando ele estava numa conversa, ou quando ele estava na... Ah, eu sonhei com o fulano, eu pensei no fulano, quanto tempo que eu não vejo ele, né? Ah, acho que essa noite eu vou ver se eu vou visitar o cara. Mas esse eu vou ver se eu vou visitar, é uma coisa que a gente costuma falar assim tão levianamente, que nós não ordenamos a nós mesmos essa ida até lá. Nós falamos, ah, seria bom que a gente pudesse se encontrar durante a noite. Não, eu vou ver se eu vou lá. Só que quando o corpo descansa, quando você sai do corpo, o espírito que tem interesses pode estar querendo outras coisas. Ele pode sair já com os amigos dele ali da pinga esperando por ele logo que ele saiu do corpo. Pô, vamos tomar umas hoje, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Por onde que a gente vai aqui? Me leva com vocês. Ih, já esqueceu do amigo de Jacareí, ninguém quer... Não está muito aí com ele. É isso que os espíritos que estão respondendo a essa questão, estão explicando sobre o que o mundo espiritual possibilita. Não, o mundo espiritual está em nossa vida submetido ao que nós queremos. Tanto que nós vamos para onde o nosso espírito quer. Agora, existem níveis dimensionais que mesmo que você queira, você não consegue passar. Mas nos níveis de dimensão onde você pode estar, você faz com você o que você quiser. Os espíritos mais avançados, os espíritos mais elevados, eles são mais elevados porque eles já aprenderam o que é adequado e o que não é. Então eles não se aventuram, então eles podem estar com amigos espirituais que os orientam, não que os empurram, que os sugerem. Neste mesmo livro, Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, ele durante a noite, ele dá aulas para um grupo de encarnados que durante o sono pode ir aprender coisas sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual em uma instituição espírita que a noite, na madrugada, está fechada obviamente, mas que tem a sua estrutura vibratória aberta ele tem 300 alunos matriculados nessa instituição e em média aparecem 30 por noite, 30. Tem 300 matriculados encarnados que disseram, não, eu quero aprender, eu quero ir, então eu vou me matricular e toda noite quando eu saí do corpo das 2 às 4 da madrugada, 2 horas de estudo, imagina, com o instrutor Alexandre. Eu venho para cá, tá bom, cadê os caras? 270 estão por aí, balada, festa, arruaça, diversão, etc. Tem 30 que normalmente costumam ir, aí naquela noite, 2 não haviam chegado ainda, 2. Aí Alexandre fala com um dos seus amigos, um dos que dirige, que organiza e pede para que ele vá ver o que está acontecendo. São os dois, Vieira e Marcondes. Vai primeiro na casa do Vieira, chega lá, descobre que Vieira está num processo de pesadelo. Vieira falou mal de um amigo que tinha desencarnado na hora da janta, contando os podres, e ao falar mal deste amigo, o que acontece? O que acontece? O que acontece quando você fala mal ou quando você fala bem? Você emite um sinal magnético na direção da criatura a que você se refere. E então, durante a noite, ele meteu o pau no que ele dizia que havia sido seu amigo, contando para a família os podres, e aí, quem que aparece? O próprio, mui amigo, uma cara de monstro, que veio explicar para ele que não tinham sido assim as coisas como ele estava falando. Então, na hora que Vieira está começando a sair do corpo, na hora do sono, quando ele põe a cabecinha para fora, está o amigão dele olhando, oi! Ele fica tão assustado que ele volta para o corpo. E toda hora que ele quer sair, porque ele tinha que ir para a escola, o amigo está lá, e ele sabe que o amigo é daquela barra pesada. Então chegam os espíritos, vêm a situação, conversam com a entidade, a entidade troca algumas palavras com eles, e então antes, já que eles veem que não ia dar certo para ele levar o cara, eles dizem, vamos ajudar o cara aqui. E está aí o rapaz que está lá incumbido por Alexandre para ver o que aconteceu, dá um chacoalhão e grita o nome dele, e ele acorda assustado. Vamos tirar ele desse pesadelo, nós podemos ajudá-lo desse jeito. Tira o Vieira do pesadelo. Agora temos que ir atrás do Marcondes. Eu não sei se o primeiro era o Marcondes, o segundo era o Vieira, é assim mesmo, Juliana, é isso, está certo, né? Aí eles vão atrás do Marcondes. Chegam na casa do Marcondes, está o Marcondes acordadão, uma boa, pleno carnaval. Três entidades femininas praticamente despidas, envolvendo o Marcondes nos jogos de sedução, e ele lá, na boa, gostando. Aí chegam os espíritos e ele, ai, se vê naquela situação. E começa a se desculpar, eu não sei. Aí o espírito fala para ele, Marcondes, que conta que eu vou dar de você para o nosso instrutor essa noite? O que eu vou dizer para ele? Ai, eu não sei, eu não sei o que acontece. Aí as outras que estão ali, ele é nosso, ele adora, ele também faz parte, nós temos um curso de prazer e vocês não vão tirar Marcondes de nós. Ele não vai, ele não vai com vocês, vai ficar aqui que é o que ele gosta. E realmente não foi. Aí André Luiz pergunta, mas você não vai acordar o cara? Não. Agora aqui nós precisamos deixar ele com essa sensação de vergonha. Quando ele acordar de manhã, isso vai estar nele. E é talvez a forma de ajudá-lo a não agir mais desse jeito. Então o que acontece? Uma coisa é você estar matriculado na escola espiritual. Outra coisa é você ir à aula. Dos 300 matriculados, quando saíram do corpo, 30 iam. E desses 30 naquela noite, ainda dois faltaram. Porque se engraçaram com outras coisas. Poderiam ter ido? Poderiam. Não tinha espírito protetor para ajudá-los? Tinha. E por que o espírito não laçou o cara e levou a força? Porque os espíritos protetores respeitam nossas escolhas. Eles também vão deixar a gente aprender a não ser leviano com a fala. A colher o fruto daquilo que nós falamos de mal para a gente aprender. Eles vão deixar. Ah, você prefere a companhia sedutora dessas irmãzinhas aflitas? Fique aí. Nós respeitamos. Ele poderia ter dito, eu não vou ficar, eu vou embora com vocês. Mas ele não disse. E lá ele ficou. E lá ele ficou. Então não são os mentores espirituais que permitem que a gente encontre com o amigo. Não. É exatamente a nossa vontade que quando sai do corpo é outra. Nos casos de espíritos imaturos. Mas nos casos de espíritos seguros, de espíritos amadurecidos, eles só têm uma vontade. E eles buscam essa vontade em qualquer situação, encarnado ou desencarnado. Estando em vigília ou estando em estado de sono. Eles vão fazer. Porque é uma decisão. Então a diferença entre a leviandade da imaturidade e a certeza da maturidade é que dá ao espírito essa postura. Por isso que a resposta do livro dos espíritos é esta. Eis o que acontece. Falam os espíritos. O homem adormecendo, seu espírito desperta. Vamos então usar a expressão inversa. O homem acordado, seu espírito está dormindo. E se o espírito está dormindo, ele está pensando acordado, as vontades que ele queira realizar como espírito desperto, ou como ser que está acordado, podem não ser as mesmas de quando o espírito dele despertar do outro lado, à medida que o corpo dorme. Não são necessariamente idênticas. Não são necessariamente idênticas. Serão idênticas nos espíritos evoluídos. Mas nos espíritos medianos, como nós, não são idênticas. Então ele diz, o homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desprendido da matéria. Isso se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual. Entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Um espírito elevado pode, enquanto está acordado, dizer assim, ah, eu vou visitar meu amigo lá em Jacareí. Mas quando o corpo adormece e ele sai do corpo, ele começa a se recordar que ele tem que ir na classe, na escola com o Alexandre. que ele tem que visitar um grupo de enfermos que ele ficou de ajudar com as suas energias na recuperação. Que ele tem que ajudar uma expedição socorrista que vai buscar numa furna e ele é um dos trabalhadores. O que eu vou fazer em Jacareí? Nem tenho tempo para ir lá. Uma hora que deu deu a passada, mas eu já assumi compromissos tão mais graves. que agora eu tenho que seguir. Estão me esperando. Isso acontece com o espírito elevado. Então, ele pode ter pensado, ah, eu vou, ah, eu quero conhecer, sei lá, Madagascar. Eu quero ver, eu vou ficar pensando, 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 porque a hora que eu dormir, meu espírito vai lá para Madagascar. Isso é o desejo dele, como turista, como curioso, enquanto está acordado. Mas aí o corpo dorme. O espírito está lá preocupado com Madagascar. Vai ver o que em Madagascar? Ah, umas praias, ah, uns coqueiros, ah, a selva, os micos, os bichinhos da natureza. Vai gastar uma noite em Madagascar? Quando ele tem compromissos no plano espiritual, ele tem cursos a fazer, ele tem visitas mais elevadas, ele tem que aprender coisas, ele tem que resolver enigmas profundos nos quais ele está inserido, naturalmente que em Madagascar ele não vai fazer nada disso. Por isso é que quando ele sai do corpo, ele vai fazer outras coisas. E é isso que faz muitas pessoas que às vezes estão querendo determinadas coisas, nunca sonharem com elas, ou nunca terem essa possibilidade de realizá-las durante o sono. Agora, os outros, os outros que não são elevados, passam de outra forma sua existência espiritual. Entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. não é necessariamente a vontade dele ter expressado aquilo que ele vai ter que seguir durante o sono. Não. Necessariamente, não. Pode acontecer? Pode. É muito comum até que quando você está preocupado com uma circunstância, você tem um parente doente numa cidade longe, e você não tem como ir porque compromissos te impedem, e você está orando por ele, está pensando na pessoa, está desejando que Deus a ajude, é muito comum que durante a noite você saia dali e vá visitar. Porque a sua mente está querendo isso como espírito. E vá até onde está a pessoa. Isso é comum acontecer. Mas vamos entender que é preciso que haja uma coisa muito poderosa para que nós tenhamos uma determinação assim. Nós tenhamos uma postura vigorosa para que quando a gente sair do corpo a gente não abandone essa possibilidade. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quem quiser, levanta a mão. Vamos para a pergunta seguinte então. Pergunta 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? O que é assembleia? O que é assembleia? O que é assembleia? O que é? A palavra assembleia, o que significa? Como? Reunir-se com o mesmo propósito? Reunir-se com o mesmo propósito? Por que tem que ser com o mesmo propósito? Se não for com o mesmo propósito, não é assembleia? Acredito que sim. Como se chama a reunião dos políticos no estado de São Paulo? Assembleia legislativa. E eles têm os mesmos propósitos? Talvez de enganar o povo pode ser o mesmo propósito. Mas cada um tem uma cor diferente. Cada um tem um interesse específico por um caminho totalmente diferente. Eles se chamam assembleia. Não é assembleia? Então, naturalmente, a ideia de assembleia é o que? É o de uma reunião de pessoas para um determinado fim. O fim é determinado. Mas que elas tenham interesses comuns, que elas tenham opiniões comuns, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até as assembleias existem exatamente para tentar compor as diferenças. Porque são diferentes. Procura a definição de igreja. Juliana, por favor. A igreja, a palavra igreja, ela vem da palavra grega, Ecclesia. Ecclesia. E que em grego quer dizer, de ecclesia no grego, para o latim, ecclesia, para o português, igreja. Isso que significa assembleia de cidadãos. Igreja é uma assembleia. Uma reunião de pessoas com um determinado fim. Então, assembleia e igreja tem a mesma raiz. Com o mesmo significado, inclusive. Agora, a pergunta quer dizer, um certo número de espíritos encarnados pode se reunir, durante a noite, obviamente, em uma assembleia? Pode ou não? Pode. Até muito comum. Nós acabamos de contar aqui o caso de Alexandre, que é professor em uma escola espiritual para 300 matriculados. Todas as noites, ele vai dar aula. E quando não aparecem os encarnados que matricularam-se, outros espíritos, sabendo que tem aula lá, vão assistir o que Alexandre tem para falar. Em nosso lar, quem se lembra de algum exemplo de assembleia? No livro Nosso Lar, nós temos vários. Mas tem um muito comum, muito referente, recorrente, muito repetido. Vai lá, Cícera. Da música, ele se reúne lá, inclusive naquela, parece uma estrela, né? Cada grupo se reúne com o seu tipo de música. Todos os tipos, né? É, em cada um dos núcleos há uma opção musical. Mas não é ainda esse o recorrente que eu me referi aqui como assembleia. Hã? 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 Ministério da Saúde? No nosso lar tem Ministério da Saúde? O André Luiz não teve uma reunião para ver onde ele ia trabalhar? No nosso lar? Não é Ministério da Saúde? Da regeneração? Não, não teve uma reunião em assembleia, não. Ah, então desculpa. Vai lá, dá para o Rui falar aí, Rui. Vai lá, Rui, fala aí. Teve uma grande assembleia com o governador, que ele reúne os ministros e ali foi dada a oportunidade de ele encontrar todos, não é isso? Quem? Dada a oportunidade a quem? Não, o André sai, ele já está no estágio de recuperação e ele vai numa grande assembleia onde o governador explica que ele já está ali há tantos anos e ele fala para todos ali em assembleia. Eu acho que essa cena eu lembro. Logo no começo do livro, assim que André Luiz é resgatado, no primeiro dia que ele se vê no hospital, quando chega no fim da tarde, o enfermeiro Lízias diz a ele, olha, fica aí quietinho que agora a gente vai lá na reunião que acontece com toda a cidade, na oração das seis da tarde. que o governador, de onde está, ele congrega todos os departamentos, todos os ministérios e nós nos reunimos aqui no hospital, em um determinado ambiente, todos os que podem ir vão para orarmos com o governador. É a oração com o governador. Isso está no capítulo terceiro, no capítulo quarto do livro Nosso Lar. Aí André Luiz fica assim, mas será que eu não posso ir também? Aí ele diz, você está disposto? Ah, eu tenho vontade. Aí os enfermeiros agarram o André Luiz, dão o braço para ele, ele poder ir devagarzinho e ele vai até um ambiente, como se fosse um anfiteatro muito grande, do hospital e há um grande telão onde se exibem as imagens da governadoria. Então aparece um grande coração azul e o governador da cidade sentado, ladeado de 72 ministros, que são os 12 ministros de cada ministério. E então ali, durante alguns instantes, André Luiz se sente emocionado com a mensagem e a oração que o governador faz com toda a cidade. Isso é uma assembleia. É claro que é uma assembleia que envolve todos os que podem ir, alguns não podem, ficam no hospital, mas os que estão livres, podendo ir, comparecem. Nas casas das famílias, eles se sintonizam às seis da tarde para participarem da vibração. Então, nós observamos que nós podemos, no plano espiritual, nos unir em muitas, capítulo terceiro, a Juliana está me indicando que esse relato está no capítulo terceiro. É o primeiro capítulo depois que ele é resgatado do umbral, quando ele está em nosso lar, é o final do capítulo terceiro, quando André Luiz descreve a reunião onde ele estava e a música que o inebria, as pétalas de rosa ou de flores muito pequenininhas que caem do alto depois da oração e ele se sente abastecido de forças, como se ele tivesse comido energias. Então, você vê, isto está acontecendo em nosso lar. Isto que nós citamos no Missionários da Luz está acontecendo em uma instituição espírita, envolvendo desencarnados e encarnados. Alexandre desencarnado está dando aula para 300 matriculados que são encarnados. Por isso é que essa resposta é muito alentadora. Mesmo que nós não nos recordemos o que é que nós fizemos, nós muitas vezes sonhamos que voltamos à instituição espírita a que frequentamos. Vocês que estão aqui, algum de vocês se recorda alguma vez que tenha sonhado aqui com o Bezerra? Levanta a mão. Qualquer sonho. Mesmo que não seja de trabalho, mas que você foi, você se sentou para ouvir alguma coisa. Levanta a mão de novo, porque o pessoal da internet pode não acreditar. Então, isso fez o que? Foi exatamente você voltar ao ambiente onde você se reúne com outros em assembleia. Por isso que os espíritos respondem. A pergunta é, um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, ditosos, felizes de se encontrarem em assembleia. Pela palavra antigo, aqui citado pelos espíritos, é o comentário de Kardec que vem logo a seguir. É preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Então, vejam só que este recurso é muito mais abundante em nossas experiências do que nós mesmos nos recordamos. Mas que possibilitam em nosso espírito o enriquecimento de informações que na hora necessária, na hora que nós vamos ter que colocar aquilo para funcionar, podem nos abastecer de lembranças, de intuições, de ideias que a gente pensa que nós é que tivemos. E, na verdade, aquilo aflorou na hora em que você precisou. A hora que alguém tocou aquele ponto, aquilo surge novamente. Então, isso é muito comum. E você vai encontrar pessoas conhecidas, que são afins, e pessoas desconhecidas, que também podem ser desconhecidas desta vida, mas terem feito parte da nossa história em vidas anteriores. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre este comentário que Kardec faz, ou mesmo a resposta dos espíritos? O Rui vai fazer uma pergunta. Não, não é uma pergunta. É que, nessas duas questões, você falou muito de um tema que você tratou na quarta-feira passada, que nós somos pensamento, através do exemplo, quando Jesus cita algumas passagens. Então, nós traduzimos no espírito a forma de pensamento. Nessa forma de pensamento está o desenvolvimento moral e intelectual. Então, como isso se dá no plano espiritual, reflexo, na realidade, não é um contraponto. Eu entendo que é um reflexo daquilo, do momento e do estágio que cada um está desenvolvido. Isso. Então, é só um complemento aqui. Isso que você está falando é muito importante, porque é o seguinte, se nós começarmos a identificar o tipo de companhia e os grupos nos quais nós nos reunimos durante a noite, quando nos lembramos, nós poderíamos ter uma melhor avaliação de quem nós somos. De quem nós somos no fundo. Você dorme toda noite, sonha que está brigando, que está numa confusão, que está numa rebelião, que está no meio de indivíduos que estão aí pondo fogo nas coisas. Por que você foi para lá? Porque seu espírito é belicoso. Mesmo que durante o dia você não jogue pedra, não mate uma formiga, dentro de você está fumegando aquela coisa, sabe? Aquela raiva, aquele... Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou quebrar nada, porque senão eu vou ser preso. Mas, ai, a hora que alguém quebrar eu vou aplaudir. Na verdade você está querendo participar. Então quando você dorme, o seu espírito vai se unir a esses rebeldes, a esses guerrilheiros do submundo. E vai adotar certas posturas que demonstram para nós mesmos qual é a nossa verdadeira natureza. Da mesma forma que você pode se encontrar com pessoas muito boas, com artistas, pode ir em escolas aprender coisas, ter conversas instrutivas. E então você começa também a perceber que o seu espírito está buscando conhecimento. Está desejoso de se qualificar em outras áreas. Então é algo bastante importante o que o Rui disse, porque a mente somos nós. Nós não somos cargo. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos a mente. Resumindo. E isto, inclusive alguns costumam se referir a si mesmo como eu sou uma consciência que adotei uma forma e me apresento no mundo com essa forma, mas eu não sou a forma. Eu sou uma consciência. Eu sou um ser consciente que veste temporariamente uma forma. A forma não é você. Mas vejam só como nós esquecemos que somos consciência e vivemos como se fôssemos forma. De tal forma mal vividas que nós queremos apagar a nossa consciência ao invés de viver de acordo com ela. Pô, foi uma consciência pesada. Não é? Ai, ficou com a consciência pesada. Não, a consciência pesada é a expressão de quem você é. E o que as pessoas tentam fazer? Apagar a consciência pesada se divertindo, passeando, compensando. Já pensaram numa coisa interessante? Os cristãos usam muito essa falácia de todas as crenças. Nós usamos muito esse diversionismo, essa fuga. Nós achamos que na ordem do universo o bem neutraliza o mal. Então nós vivemos assim. Ah, eu faço meia dúzia de maldades e aí eu faço uma dúzia de bondades. Ah, então eu estou no lucro. E Deus vai garantir para mim um lugar no céu. Mentira! Não, não é assim. Nós contabilizamos o mal que temos como contabilizamos o bem que temos. e vamos ter que prestar contas das duas coisas. Não é a atitude positiva que vai neutralizar as atitudes negativas. Não. Não adianta a pessoa, porque isso leva a pessoa a fazer o quê? Ela vai na missa, vai no passe, ela vai na igreja evangélica, dá o dízimo e ela se sente limpa para voltar a errar de novo, porque no outro fim de semana ou na outra palestra ou no outro dia de passe ou no outro culto ele vai de novo e faz de novo a sua oblação, a sua oferta, a sua sintonia e aí então Deus perdoa e ele volta a zero. Não volta a zero nunca. Nós não voltamos a zero. Cada coisa ruim que a gente faz é anotada na ordem do universo como fraqueza. Como fraqueza, como fragilidade, como debilidade do nosso espírito. e enquanto isso o que nós fizemos de certo também é anotado como algo que nós já começamos a corrigir e acertar. Mas se estiverem em áreas diferentes, o bom daqui não neutraliza o mal dali. Você ter sido um bom pai não neutraliza o fato de ter sido um mau marido. você ter sido um bom funcionário não vai fazer nenhuma diferença se você for um mau patrão. Porque você será medido como funcionário, será medido como patrão, você será medido como pai e vai ser medido como marido. você pode ter sido uma pessoa muito generosa, ter feito muita caridade, você tira sua blusa e dá na rua para alguém que está com frio, mas pode ter sido um perdulário e jogado o dinheiro fora descuidadamente. Ah, então porque eu dei a cesta básica eu estou autorizado a gastar 50 mil reais para comprar um cachorro? Só porque eu tenho dinheiro? Nós vamos ter que pesar e vamos ser responsáveis por todas essas coisas. Ah, eu fui na igreja e rizei. depois me prostituí. Depois voltei na igreja, rezei, me batizei. Vocês estão vendo isso? Uma irmãzinha nossa que teve uma vida devassa por um bom tempo e agora porque ficou doente agora voltou para a igreja. Ai, Deus vai perdoar meus pecados? Não vai. Porque Deus não castiga e não perdoa. Foi batizada na igreja dela, da mãe dela, da família dela. Para quê? Para ser uma boa pessoa. E por que não pode ser boa pessoa sem ser batizada? Agora, de repente, então, vai ter que fazer da vida dela uma dedicação a Deus para limpar o que já fez? Não é assim que funciona. O que conserta o mal é corrigi-lo. Isto sim. você quer então ser considerado alguém que tenha menos dívida? Não adianta ser só um bom pai. Isso é seu dever. Você precisa voltar e ser um bom marido. Porque tem sido um mau marido, tem sido uma esposa. Você precisa corrigir isto. reconheceu que foi um mau marido ou uma má esposa? Vá lá e conserte. Repare o mal. Mas já não dá tempo, nós já nos separamos. Não importa, você não se separará daqueles que você prejudicou. Nunca. Até que você recomponha. A lei pode separar você por um pedaço de papel. Mas a justiça do universo te mantém presa aquela criatura até que você não tenha mais nada de se culpar. até que você esteja limpo na sua consciência. Em inúmeras encarnações você estará casado com aquela pessoa. Nas relações espirituais até que conserte. Então, quais são as condutas que os espíritos não recomendam? Não tente compensar o mal fazendo o bem. Não. não se compensa assim. Se você está lutando para fazer o bem, faça o bem. E se você reconhece que fez o mal, corrija o mal que fez. Não invoque o bem que fez, porque não serve. Corrija o mal. Tenha coragem. Vai e peça desculpa. Ressarça o prejuízo. Devolva o que você tomou. Recomponha a situação anterior. Aí sim. E nada mais resolve o problema. Só isso. Muitas pessoas falam assim, eu estou indo na igreja rezar, porque Deus deixa que aconteça coisa ruim na minha vida. Qual que é o acordo? Que se você fosse rezar a Deus não ia deixar furarem o pneu do seu carro, o flanelinho arriscar o seu carro porque você não deu dinheiro para ele, ou que caísse uma pedra e quebrasse o vidro para a brisa. Nós só raciocinamos deste modo, porque a gente está querendo compensar as coisas. Fui rezar para Deus, para Deus me proteger, quando não é assim. Pensem bem, vocês querem fazer a caridade visitando uma família que está muito necessitada na favela. A favela esgoto a céu aberto, rua sem asfalto e no dia que você resolveu ir lá choveu. Para você foi impossível chegar de carro, teve que descer e andando, amassando barro até a chegada e depois amassando barro para voltar. Quando você chega na sua casa, depois de se sentir feliz, de ter feito o bem, se você entrar do jeito que você veio, a sua casa vai virar um chiqueiro. O barro do seu sapato vai entrar com você para dentro de casa. E não vai ter nenhum espírito falando assim, nossa, caridosa, foi tão generosa, vamos limpar sujeira aqui para não ter que se cansar depois, já fez o bem, não. Se você não tirar o sapato, se você não se limpar antes de entrar, você vai porcalhar a sua casa, mesmo ter ido fazer o bem, porque isso depende de nós, não depende de Deus. e se você não fizer isso, quando você sair do banho, vai ter que fazer a faxina, e vai pôr a culpa em Deus, onde está o senhor que eu fui lá levar a cesta básica para aquela família, sua filha, e o senhor me deixou aqui, desse jeito, agora, toda emporcalhada aqui na minha casa, por que o senhor no mandou alguém para fazer uma faxina aqui, São Gabriel, São Miguel, Arcanjo, vem com uma vassoura aí, afinal eu sou a boa pessoa, não, não é assim que funcionam as coisas, se identificamos o bem, e sabemos discernir-lo do mal, o mal nós temos que corrigi-lo, não adianta, não se compensará o mal, dando cesta básica, por isso muitas pessoas roubam o seu semelhante o ano inteiro, aí no fim do ano falam assim, ai eu tive tanto lucro, Deus me ajudou tanto, que eu vou dar umas cestas básicas para a instituição, porque assim eu mostro que sou agradecido e peço a proteção para continuar roubando no ano que vem, porque se Deus me ajudar, eu continuar ganhando, eu vou continuar dando para a igreja, isso é cínico, uma pessoa que pensa desse jeito está muito longe de conhecer o que é Deus, muito longe de saber qual é o sentido de qualquer religião a mais simples que exista na terra, mas está assim de gente, assim de gente, que só faz as coisas se aparecer, se ganhar alguma coisa, se tiver alguma vantagem, se conseguir alguma proteção, e se não consegue, muda de religião, muda de igreja, até, é muito engraçado, eu já estava assistindo um lugar onde eu estava, tinha uma televisão sintonizada num jogo de futebol na areia, aí o cara, seleção do Brasil contra da Bolívia, o cara fez um gol, e aí apontou para ele, esse é seu, Deus deve estar gostando muito de jogar bola na areia, ele está marcando lá, nossa, mais um gol para mim, é melhor do que não fazer nada, do que atribuir ao capeta o gol, mas, será que alguém acredita que Deus se mete em jogo de futebol de areia, e que foi Deus que protegeu o cara para o cara acertar um chute contra a trave do inimigo, que na verdade na visão de Deus é irmão também, se Deus for Deus como nós aprendemos, todos os jogos que ele estiver presenciando vão acabar empatados, é ou não é? é ou não é? por quê? porque ele vai defender os dois times, ele não quer que ninguém ganhe de ninguém para se sentir superior, então é ridículo que nós atribuamos a Deus culpas e sucessos que são eminentemente materiais, se isso pode ser analisado pelo lado da humildade, ou seja, a pessoa reconhece que existe uma força, que se atribua essa força tudo que a gente vai fazer até por aí ainda dá para entender mas imaginar que as coisas funcionam desse jeito está muito longe de acreditar que Deus funcione assim ah, Deus estava tão preocupado com o jogo que esqueceu de tomar conta do resto do universo mas está sim de gente que vive nessa ilusão que vai atribuir ganhar a sua escola de samba ganhar o carnaval a ajuda de Deus imagina todo mundo pelado todo mundo se drogando quase todo mundo ali exaltando tudo que é da mundanidade vamos oferecer o nosso título para o criador que nos ajudou a ganhar não sei Deus deve ser traficante traficante é sei lá deve ter um bordel deve administrar um bordel deve ser desses caras sim porque se é ele que toma conta do carnaval e o povo vai dizer que ganhamos porque Deus ajudou se olha se eu fosse Deus eu fazia chover o carnaval o dia inteiro e a noite inteira se parar e não dá tudo porque a desgraça que acontece no período deste é a mesma coisa que você que é pai sabe que seu filho e sua filha está numa gangue de traficante e você querer aplaudir os traficantes então são conceitos que nós precisamos estar sempre lúcidos lúcidos para entender outro dia um amigo nosso inclusive estava aqui agora saiu que eu queria ia falar na presença dele nos mandou uma historinha interessante vocês vão encontrar essa historinha em muito lugar assim certa vez um comandante de um pelotão para humilhar um soldado disse para ele vá até aquele jipe com a chave e dê partida e estaciona ele aqui aí o cara disse ah mas eu não sei guiar ué qual que é o problema reze para o seu Deus para ele te ajudar aí o cara foi rezou ligou o jipe veio estacionou o jipe e quando ele desceu do jipe estava o pelotão inteiro de joelhos chorando aí o capitão veio chorando abraçou o moço mas por que o que está acontecendo nós queremos ter esse Deus que você tem ah é por que porque aí foi abri o jipe e não tinha motor não tinha motor no jipe e o povo ai nossa é o Deus do impossível não é o Deus do ignorante me desculpe porque só o ignorante pode acreditar que alguém vai ligar um jipe ser motor para o jipe sair andando e estacionar o jipe no lugar por força do motor faz ronco aí abre a tampa lá não tem motor nenhum é isso que fez as pessoas viverem no atraso tanto tempo é não raciocinar é uma fé que não raciocina é uma fé que acredita em histórias da carochinha ai porque é o meu Deus é o Deus que tem poder não seu Deus não tem lógica e quem inventou essa história também está prestando um desserviço a inteligência humana porque não tem nenhuma possibilidade de você dar partida num carro que não tem motor e o carro sai andando isso é fisicamente contrário as leis que Deus criou Deus não fralda suas leis ou nós acreditamos nesse Deus que respeita as leis que fez ou nós vamos achar que Deus frita o ovo sem a galinha ter posto a galinha já sai com ovo frito oh Deus é poderoso viu que a pessoa estava com tanta fome que não ia ter como comer já fez a galinha botar o ovo frito mas está sim de gente que acredita nessa ladainha ah mas é que a história tem um fundo positivo não vejo onde não vejo onde tem um fundo positivo essa história só faz as pessoas acreditarem em milagres que não existem ao invés de acreditarem nelas mesmas como realizadoras da vontade divina existem fatos sim que podem ser podem parecer miraculosos pela nossa ignorância a respeito das leis mas esta do carro sem motor ele ligar com a chave e o carro produzir fumaça ruído e vir andando não dá não é? não dá é uma afronta a lei física a lei da química por que que Deus então não resolve o problema do combustível da humanidade se não precisa de motor por que que nós estamos sofrendo pagando gasolina tão cara? se é capaz de fazer um carro andar sem motor por que que ele está esperando que a gente não seja feliz e não dá todo mundo acorda amanhã não tem motor no carro já sai andando não precisa mais nem dar dinheiro para essa corja que está roubando todo mundo aí no combustível não precisa mais parar no posto não precisa passar em lugar nenhum para abastecer ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém e essa historinha na verdade não vale para ninguém mas quando a gente dá essa essa importância e a gente propala essas inutilidades nós estamos criando nas mentes frágeis aquela ideia nossa onde foi em qual pelotão foi isso em que cidade onde está o jipe alguém tirou foto qual era a marca qual é o nome do capitão quem é o soldado onde está escrito isto ou isso é verdade ou é uma história inventada se é verdade como tudo ali está mostrando que parece ser verdade deveríamos ter os nomes de todo mundo mas se é uma história inventada quem garante que quem pode dizer que isso realmente é algo verdadeiro não é é inventado eu invento história muito melhor que ainda fica o povo ainda fica mais emocionado é só botar o miolo para funcionar por isso que nós precisamos existem pessoas que gostam disto que estão com a mente funcionando nesse padrão ótimo para que elas possam se sentiam emocionadas tem a história do cara da menina que não queria saber de Deus nenhum e a mãe falava para ela vai com Deus vai com Deus vai com Deus aí os amigos vieram buscá-la aí ela falou assim ah está todo mundo tão lotado que se Deus estiver aqui vai ter que ir no porta-mala aí a menina saiu dando risada o carro lotado sofreu um acidente mas na frente todo mundo morreu aí quando for abrir o porta-mala tinha uma caixa de ovos intacta é porque Deus estava lá dentro estava no porta-mala cadê o Deus no porta-mala quer dizer menos né menos Deus no porta-mala ele deve ser um inútil velho que não tem o que fazer na vida tomando conta de uma caixa de ovos não vai quebrar nenhum os caras podem morrer mas os ovos vão ficar aqui inteirinho não dá a Solange Melfi de Campinas diz assim sonhei com minha irmã que estava viajando no sonho ela me mostrava uma correntinha de ouro com um crucifixo que havia ganho quando ela retornou da viagem disse a ela que havia sonhado que ela tinha ganhado uma corrente com o crucifixo e ela me disse mas eu ganhei mesmo e pegou a corrente e me mostrou então tá vendo que legal a pessoa teve uma prova de que aquilo não foi uma coisa assim inventada da mente durante o sono que não tinha o que fazer ela sonhou provavelmente ela estava lá porque tem uma ligação com a irmã não é Solange e isso possibilitou que quando a irmã voltasse ela pudesse comprovar que a irmã que não tinha contado pela história que a irmã não tinha dito nada pra ela confirmasse que realmente havia essa história da correntinha com o crucifixo que foi obtida durante a viagem muito obrigado Solange um abraço pra você viu a Marlene Sodré de Leopoldina diz assim nas minhas experiências quando durmo já fui visitada por uma amiga muito querida que desencarnou muito cedo na visita ela passou por mim com pressa pois tinha tido permissão para algumas visitas e eu falei com ela rapidamente estou sempre em preces para você ela me respondeu assim eu sei todas as vezes que isso acontece lá dá um clarão acordei com lágrimas disse a Marlene Sodré então que bom que você pode constatar graças ao depoimento da sua amiga que a ligação pelo pensamento produz efeitos junto daqueles seres queridos que nós mentalizamos quando oramos quando nos dedicamos a eles com essas vibrações sinceras muito obrigado viu Marlene um grande abraço pra você a Paula Faraco de Mineiros do Tietê nos diz assim eu sonhei há mais ou menos 20 dias que estive aí fazendo um tratamento e no final o André mandou que eu voltasse na próxima segunda mas eu não lembro se eu voltei eu também não sei viu Paula aliás isso é muito interessante tem muitas pessoas que vem aqui e dizem ah eu sonhei com você que você falou pra eu vir aqui eu sonhei que você estava fazendo uma cirurgia e eu não lembro de nada né isso aí você reclama com quem botou esse sonho aí pra você e fala com ele porque eu mesmo não tenho lembrança dessas ações sonho com várias coisas eu tenho uma noite bastante rica em termos de lembranças mas geralmente eu acho que em tratamentos espirituais poucas vezes eu me recordei sonhando com essas atividades ainda que eu saiba que isso seja uma coisa que deva acontecer durante o repouso os espíritos amigos nos dão a chance de a gente também continuar pagando nossos pagando os nossos equívocos através do serviço e essa é uma excelente oportunidade e o interessante desse negócio de sonhar com tratamento é que muitas pessoas que já passaram por isso acordam no dia seguinte com marcas ou com dores nas regiões que durante o sono elas sabiam que estavam sendo tratadas não só não estou me referindo que tenha sido aqui o tratamento mas as vezes a pessoa sonha eu estava em um hospital eu estava sendo operado e não sei o que acorda no dia seguinte e está com dor naquela região mesmo se sente com algum tipo de curativo algum tipo de incisão que ela não vê e que pode realmente ter sido fruto de uma intervenção magnética no mundo espiritual é muito comum isso algumas das nossas atividades ou das nossas necessidades são tratadas pelos espíritos mesmo as cirurgias físicas quando acontecem aqui na nossa casa muitas vezes os espíritos não estão operando o corpo da pessoa eles retiram o perispírito operam o perispírito e recolocam o perispírito no corpo e aquilo que eles operaram a mudança magnética que fizeram no corpo vibratório começa a impregnar as novas células do corpo físico que aí consertam o problema e com o passar dos dias o corpo físico começa a receber a alteração necessária graças a cirurgia que foi feita no perispírito às vezes às vezes fazem cirurgias físicas no corpo físico mesmo que os equipamentos tecnológicos de exames são capazes de detectar tal é a materialidade da coisa mas muitas cirurgias não são feitas no corpo são feitas no corpo vibratório das pessoas obrigado viu Paula um abraço para você perguntas o Donizete de Itacoaritinga diz há uns 5 anos atrás eu tive uma experiência quando estava tentando dormir vi meu espírito se levantando e tive consciência disso e acordei muito assustado porque fiquei com medo de não conseguir voltar para o meu corpo tamanho foi o grau da minha consciência e depois fiquei com medo de dormir de novo como explicar essa consciência tão nítida entre esses dois mundos primeira resposta é o que acontece com todos nós às vezes quando as pessoas estão em um estado adequado elas podem se lembrar mas quando nós nos preparamos com a disciplina que o mundo espiritual que os estudiosos da questão do sono nos aconselham nós aumentamos o grau de lucidez e podemos sair do corpo sabendo que estamos saindo e é exatamente a falta deste controle que dá à pessoa aquele temor aquela coisa de ai será e agora se eu não voltar como vai ser mas quando a gente aprende a manipular em nós mesmos estas forças isso não acontece mais porque você sabe que está num processo transitório durante a noite e que pode voltar para o corpo no dia seguinte o dia que você tiver que desencarnar você pode tentar voltar para o corpo não tem problema só que você não vai conseguir é simples assim então todo dia não adianta você ficar pensando mas é hoje será que é hoje eu não vou dormir mas morre quem não dorme também viu Donizete não adianta ficar acordadão que também os acordados morrem às vezes até mais do que os que estão dormindo aí ele disse assim há um mês atrás eu sonhei que o meu cachorro tinha feito necessidade na minha sala mas não foi tão consciente como o outro ele não teve assim tanta certeza que realmente tinha sido só porque aí você acordasse ia bater no cachorro coitadinho mas tudo bem Donizete isso ele tinha havia quando ele acordou tinha descoberto que era verdade é isso mesmo é a história da correntinha nós muitas vezes estamos vendo durante a noite o que está acontecendo e aí quando a gente se dá conta acordar tive um sonho vai ver é verdade não era um sonho você passou por ali esse negócio nossa eu nunca vim aqui mas parece que já tive aqui muitas pessoas tem isso nunca foram naqueles lugares e quando chegam lá parece que já são velhos conhecidos você não foi fisicamente mas durante a noite seu espírito já foi levado até lá pra você saber onde é para que os espíritos amigos te preparassem você vai passar por aqui e aí quando fisicamente você passa ai nossa eu nunca tive aqui já teve sim né já teve sim obrigado viu Donizete o Pedro Bassetto é a última de hoje viu Juliano ele diz assim dentro do contexto dos sonhos tão bem explicado nos estudos do livro dos espíritos nas quartas-feiras gostaria se possível seu comentário sobre o extraordinário desdobramento de Allan Kardec durante o sono narrado por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas o capítulo 7 que fala quando o Kardec é levado ao plano espiritual e tem um sonho onde ele vê o cenário em que Jesus está chorando e ele pergunta Senhor por que está chorando? está chorando por causa dos sacerdotes da igreja que não cumprem sua palavra? não, não esses sacerdotes eles estão melhorando desencarnando eles encontram a verdade eles mudam ah, o Senhor está chorando porque os poderosos da terra não estão honrando as promessas de melhorar a civilização não, não os generais romanos eles também padecem depois as consequências dos seus atos e eles sofrem terrivelmente até que eles se encaminham e eles estão melhorando e Kardec vai perguntando assim várias coisas por que Jesus estaria chorando e aí por fim Jesus disse que ele estava chorando por aqueles que usavam o nome dele falavam em nome dele e não faziam o que Jesus pedia aliás um sonho muito parecido é narrado na história de Francisco de Assis e Humberto de Campos conta isto no livro Cartas e Crônicas tanto que Kardec depois quando acorda ele prepara para levar aos espíritos a questão 642 segundo a qual nós temos a indagação de Kardec que diz bastará não praticar o mal para ser agradável a Deus e conquistar sua posição futura pergunta Kardec na questão 642 e os espíritos respondem não é necessário fazer o bem no limite das suas forças porque cada homem será responsável por todo o mal que decorra de um bem que não tenha feito essa é a resposta da questão 642 e então segundo a história de Humberto de Campos Kardec teve foi inspirado por este sonho a fazer essa questão aos espíritos naquela noite então o Pedro nos está lembrando desta cena nós agradecemos essa lembrança Pedro e esperamos que você e a Alda possam estar cheia de saúde com ânimo para seguirem participando dos nossos encontros tá bom? um grande abraço para você bem nós não temos mais tempo agradecemos a todos tivemos até esse momento mais de mil quinhentas e cinquenta pessoas conectadas no estudo da TV Alvorada Espírita do livro dos espíritos vamos fechar os olhos obrigado Jesus pelas coisas boas que o entendimento das leis espirituais nos inspiram que cada um possa compreender a tarefa possa empenhar-se na superação dos obstáculos que todos saibamos que fomos criados por Deus para ser mais do que temos sido não para estarmos mofando dentro das igrejas obedecendo a rituais exteriores não para parecermos filhinhos bonzinhos esperando o caramelo como prêmio que nós nos lembremos que não fomos projetados para permanecer na terra ao nos criar Deus nos garantiu acesso ao universo não somos filhos da parte mais mesquinha do quintal da pior das suas casas fomos criados para passar por aqui para aprendermos com esta escola bendita para crescermos nas experiências e irmos embora depois de frutificarmos deixando para os que ficarem alguma coisa mostrando é possível não desistam os piores serão os melhores os que chafurdaram no lodo serão estrelas compreendam e isto o teu evangelho nos ensina a dizer com nossas vivências que a ação no mundo deve ser a expressão da esperança sem amarras que devamos aprender a crescer na fronde viçosa e rica em frutos e diminuir cada vez mais as próprias raízes obrigada obrigado Jesus por nos dar esta noção que não reclamemos das coisas da vida senão do tempo que levamos reclamando delas gastando com elas boas energias que poderiam estar empregadas em outra parte que possamos voltar ao nosso lar com a mente desejosa de aprender com a vontade de sairmos do marasmo ao invés de ficarmos criticando o mundo errado e se os outros não quiserem respeitemos se os outros preferirem outras coisas permitamos se os outros tiverem as suas ilusões saibamos compreendê-los o grande problema é quando as ilusões são nossas e nós saibamos vencê-las é assim que agradecidos nós deixamos a prece silenciosa de Pai Nosso com a qual encerramos o encontro desta noite Pai Nosso Música Música Legenda Adriana Zanotto